Música Fala pessoal, beleza? Aqui é o White, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central E no vídeo de hoje, galera, trago pra vocês novidades do Overwatch Uns dias atrás, no Central Point, se você não acompanhou A gente falou pra vocês que a Blizzard fez uma nova skin Ela revelou uma nova skin da BlizzCon 2018 Todos os anos eles fazem isso, já tivemos o Winston no passado E o ano retrasado, se eu não me engano, foi o Bastion Então são skins exclusivas pra quem participa ou compra o ticket da BlizzCon Que é o evento da Blizzard que acontece em vários anúncios no mês de novembro Então essa skin desse ano é nada mais nada menos que a skin Caçadora de Demônios É uma skin lendária pra sombra Essa aqui é uma das skins mais diferentes que eles fizeram até hoje As outras das outras BlizzCon passadas eram só tipo um recolor Então não era nada tão assim, tão legal pra se comprar ou... Claro né, pro colecionador que gosta de ter a coleção é interessante Mas não era uma skin wow, super legal Essa aqui é uma das mais legais, na minha opinião das três E o que acontece galera, pra você conseguir pegar essa skin da Caçadora de Demônios da Sombra A Blizzard diz o seguinte, você tem que ter o ticket, né, do evento Você tem que ir pra lá ou comprar o ticket virtual Que você vai ter acesso a todo o evento online, certo? Aí você vai receber essa skin na sua conta que você comprar Só que galera, tem uma coisa aqui nas informações do ticket da BlizzCon Que fala sobre os prêmios e tal Lá no final diz a seguinte mensagem Os itens do jogo para Overwatch, StarCraft 2 e StarCraft Serão disponibilizados separadamente em 2019 Então basicamente, eles acabaram de confirmar aqui Que essa skin vai chegar dentro do jogo Essa skin vai entrar nas caixas do jogo Provavelmente, assim como aconteceu com aquelas skins Que tinha a promoção do Heroes of the Storm Que você tinha que ir lá e jogar umas partidas E um tempo depois ela chegou nas caixas dentro do jogo de graça Aí você pode ir ali e tirar na caixa de graça Totalmente de graça, sem ter que pagar, por exemplo, pela skin E é basicamente o que vai acontecer com essa aqui, galera Então se você não conseguir comprar o ticket Não for na BlizzCon Não se interessar em pagar por essa skin Porque é caro, né? Você simplesmente espera até o ano que vem E ano que vem você pega ela nas caixas totalmente de graça Então todo mundo basicamente vai ter essa skin Independente se for na BlizzCon agora ou não Qualquer tipo de novidade sobre essa skin Ou também sobre qualquer coisa do Overwatch Eu trago aqui pra vocês no canal, beleza? Bom galera, se for novo aqui no canal Se inscreva, se gostou do vídeo Deixa aquele like que ajuda muito Também não esqueça de acessar a Game for Funk A loja parceira aqui do canal E comprar os seus jogos lá Ok? Galera, então até o próximo vídeo Fui!